Música Galera, beleza? Machine Prez aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no Stormworks aí pra mais um vídeo. Estamos aí né fi, olha o nome do cara ali já, um ladrão games né fi. E o Tafinho aí, manda um salve aí fi. Oh mano, como que eu consigo ser ladrão em todos os jogos mano, eu não entendo véi. Ô fi, mas você não roubou esse avião não? Ah mano, eu vou sair daqui, falou mano. Oh, não faz a mão pro alto aqui, tá louco. Ah não mano, esses caras me acusam de tudo mano. É galera, é um avião aí, o Antonov AN225 aí, vambora pra eu ir. Tem que dar um apelido pro avião mano, é o... Chapisco, é o Chapisco. É o Chapisco aí ó. Chapisco listrado aí, cê é louco, Chapisco aí, cê é louco. Ó ó, tem um... Mano, cê não vai voar véi. Mano, e o tantinho de pista que tem pra decolar mano? Beleza. Meu Deus véi. Nossa, isso aqui foi uma turbina mega jato blaster grande. Cê é louco. Vamo. É, eu não consegui entrar por aqui, vou tentar pelo outro lado mano. Beleza, então não vou nem ter que subir a escada, beleza? Eu acho que não é por aqui ó, agora que eu lembrei mano. É aqui ó. Beleza. Como é que é, é F? É o F, aperta o F mano. Beleza. E tem um segredo aqui ó, tem um botão... Aqui ó, se liga rapaziada. Ó, ó. Calma, velho. Ó a mágica. A escada. Ó, rapidão. Esse avião tem cinquenta e dez andares, cê é louco mano. Certeza mano. Quarenta e dez e cinquenta e mil. Ó, aqui tem que agachar mano, agachar e de boa. Só que tem um... Nossa mano... Chega pra ficar de novo. Ô Machini, fala o seguinte ó, aperta todos os botões da direita aí. Cê tem que engatar na outra escada já, Taffy. Deixa eu ver aqui. Aí, agora agacha. Aê. Eu vou pulando. Não, não, não Machini, é aqui atrás mano. É aqui atrás. Não, velho. Tô apertado, cadê o Taffy? Tem que subir todas as travas aqui ó. Ó. Eu, como sempre, como sempre, eu tô aqui tentando achar um lugar pra colocar o cinto porque... Tudo ligado. Tá ligando, ligou tudo? Os botões foram tudo ligados. Ai, então bora mano. Pô, eu posso sair apertando todos os botões? Não, 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 tá doido? Beleza. Olha aí, vem. Ó lá, ligou, 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 cê é louco tio. Bora. Mano, o afterbanner tá ligado mano. Cê é louco. Ó. Não sempre eu tô sentindo. Acelera. A potência tá no Taffy. Otávio, acha o lugar pra você segurar mano. Beleza, eu vou segurar aqui no banco, beleza? Tá andando, tá andando a impressão minha? Tá andando. Tá andando. Mas é pouco espaço pra ter que pular as troças aí. Não é mano, vai dar eu acho. Vai dar eu acho. É... Ah, inclinou o avião ai 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 vai bater, vai bater, vai bater. Nossa, nossa. Decorou. Não acredito. Beleza mano. Beleza mano. Beleza. Sobe as rodas aí. Imagine aí que botão ta direita ali no painel. É aê esse que eu apertei. Caraca, velho. Eu apertei o botão errado e fui pra trás do painel. Beleza. E o cara apertou o botão de eject, beleza? Eu já apertei, já apertei. Eu fui lá pra trás do painel, lá do computador. Mano do céu, não acredito. Não acredito, velho. Não acredito que a gente tem um... Não é louro. Altitude. Bora. Isso aqui vai dar muito ruim, velho. Quantos metros que o avião tá, velho? 440 e 10. Tá uns 20 metros do chão. Mano, será que tá pra nós pousar isso aqui, velho? Tá 300 e poucos mil, ótimo. Não, poucos mil não. Pode ser 300 e poucos mil. Deixa eu desativar o Altitude aqui pra ver se o avião estabiliza no ar, ó. Eu tô vendo uma lua ali. Uma lua? Eu acho que estabilizou, hein? Estabilizou. Ou não, né? Ele tava virando pro lado. Tô vendo um OVNI. Ele tá virando pro lado. Tenta pousar isso daqui, mano. Tenta pousar na linha do trem. Ah, beleza. Pô, não tem um... Não tem um cotor de luz aqui nesse negócio, não? Tem, é lá atrás, mano. Ou é aqui em cima. Meu Deus, velho. Deixa eu ver... Então, eu acho que pra pessoa pilotar um avião desse, ela tem que ser qualificada, né? E não só pegar o avião e pilotar. É, eu acho que você tem uma... É, mas não é só uma pessoa que pilota esse aqui. São quatro. Então, e nós estamos em três aí e eu não manjo muito e... Ah, eu manjo, mano. Eu tô aqui sentado na cadeira, beleza? Ah, beleza. Ah, beleza. Tá sentado se divertindo aí. Com certeza. Ó, mas gente, você pode me falar onde tá o aeroporto? Eu tô ficando virando, mas tá... É, você tá com o avião de lado, beleza? Eu tô tentando estabilizar, mano. Eu acho que você tá estabilizando... De lado. ... o lado errado. Ai, calma aí, velho. É que eu quero voltar naquele aeroporto pra nós tentar pousar, mano. Quantas horas você fez de simulador? Essa é a pergunta. Sete. Ah... Ah, tamo voltando. Tá voltando, mas eu não sei... Tá, você tem que me passar a coordenada certinha, mano. Ah, vai ter que... Vai pra direita um pouquinho. Um pouquinho pra direita? É. É na pista, tá? Não é no oceano. Calma, calma. Tá indo muito bem, velho. Eu vou fazer uma curva aqui, calma, fi, ó. É, vai ter que ir pra direita aí, ó. Ou não, velho. Eita! É, mas é o cara que tá mexendo atrás, não é? Não, eu tô sentado, tô quieto, só tô olhando, velho. Não mexi nada, não. É. Ih, deu problema no motor. Tenta entender que faltou alguns metros pra você chegar lá no aeroporto, beleza? Eita. As ideias do cara. Beleza, agora eu vou morrer afogado, era tudo que eu queria. Beleza. Agora eu vou sair daqui, velho. Como é que sai? É, tenta sair pelo mesmo caminho aqui que não entrou, mano. Meu Deus, velho. Eita. Eu acho que tem um bolsão de ar ali, mano. Não tem uma sacola de ar, não? Não, não tem. Não, era engano meu, mano. É pra cá, mano. Aqui, 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 ó. Tem uma escotilha aqui, tem uma escotilha aqui, ó. Meu Deus, mano. Taff derrubou o avião, mano. Meu Deus, Taff. Meu Deus, eu só tava sentado, velho. Saímos. Aí, ó. Tô vendo a esperança. Tô vendo a luz do filho. Os caras derrubaram o avião, hein. Não, eu não derrubei. Eu tava tentando pousar, né, mano? Meu Deus, cara. Eita, dá pra subir até em cima do avião aqui agora. É, galera. Eu acho que, né, foi um passeio muito agradável. Eu vou dançar aqui em cima do avião agora. Eu quero fazer uma pergunta, ó. Quem de vocês aí que já deu um rolê de balão, mano? Cara, eu acho que o... Eu não, mas... Então, bora, bora. Ó, ó. Vou mostrar a mágica pra vocês, ó. Elei. É melhor que você é um pouco de perto aí, mano. Ah, pronto. Lá vai, né? Calma, calma. Caramba, mano. Eu vou levar vocês pra se divertir, maluco. Calma. Mano. Olha as ideias do cara. Olha lá. Calma, calma. Que? Aê, entra aí, entra aí, filho. Seja muito bem-vindo aí. Pera aí. Ah. Aê. Tá todo mundo aí? Tão. Pera aí que eu não consigo me levantar aqui. Aê. Mas tem... Aê. Calma aí, calma aí. Tem que ficar de pé, Maxine, beleza? O negócio tá emburcando. Calma aí. Calma aí. É que aqui não é meio vida louca, né, tio? Pô, sim. Esse balão é balão-foguete? É... Eu acho que... Você começou algo ilegal nesse balão? Aê. Aê. Eita, lasqueira. Mano, e se a gente tentasse dar um loop no balão? Então, vocês tem onde segurar aí, mano? Mano. Vocês tem que ver se tem onde segurar, mano. Eu acho que a gente devia segurar todo mundo um na mão no outro. Deixa eu ver se tem lugar pra segurar aqui. Eu vou segurar na mão do Maxine, beleza, Maxine? Sai fora, vai dormir. Você é louco, mano. O cara não quer segurar minha mão. Eu tô com medo. Segura na mão dele aí, Maxine. Só pra ele não cair, mano. Eu vou... Eu vou pro lado desse balão. Dá um abraço dele aí. Dá um abraço dele aí. O cara prefere saltar do que segurar minha mão. Você é louco, mano. Otávio, se você quiser, eu te dou minha mão pra você segurar, mano. Beleza, mano. Valeu, mano. É nóis, mano. Vocês estão preparados aí, mano? Eu tô preparado. Vai jogar o balão aonde? Calma aí, mano. Que negócio vai ficar doido aqui. Meu Deus, velho. Tá muito alto isso aqui já, velho. Calma. Meu Deus, mano. É agora. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vai. Vai. Eu vou te... É! É, maluco. Nossa, beleza. Eu caí dentro do balão. Beleza, mano. A gente ficou dentro do balão. Eu entendi que eu morri queimado dentro do balão. Beleza, mano? É, eu tô preso aqui dentro da cesta ainda, beleza? Tô preso aqui no balão, velho. Tá os dois queimando aí. Você é louco, tio. Eu tô queimando, velho. E aí, Tavi? Você tá queimando aí, mano? Eu tô queimando o meu pé, beleza? Ah! Beleza? Entendi, mano. Ah, então beleza. Ah, mano. Eu acho que eu vou embora, mano. Eu vou queimar minha mão agora. Eu vou embora, tio. O bagulho é louco. Eu tava dormindo, mas eu vou acordar, fi. E aí, eu vou embora. E aí, eu vou embora. E aí, eu vou embora. Obrigado.